Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando insta Do seu cinema particular A lua desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar comigo, tem que dar sarradinho Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando insta Do seu cinema particular A lua desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarrada A graça é você comigo, me dando sarrada A graça é você comigo, me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tempo arreio de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Troca é no galerogar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria Me não tem putaria E vira noite, vira dia Carro lotado de som E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria Veira noite, vira dia E pra onde tem putaria Veira noite, vira dia Carro lotado de som Mesas cheias de rapariga E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Carro lotado de som,δα que encarna cheia de rapariga Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga XQ, mesa cheia de rapariga Bebe, tu sabe que os playboys não sabem fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da rosa Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bebe, tu sabe que os playboys não sabem fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tá viciada na minha pegada Do saco que eu sou bandidão da roça Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bota pra batendo o paridão Mais um repertório Te mexer Eu e a bonzinha Rabo no Beach Eu sou cafajeste Do jeito que você pediu Rabo no Beach Exclusive É que eu não sei falar de amor Acho que já percebeu Comigo é pá e puf, entendeu? Eu não entendeu Ela gosta do malote Eu gosto é do libido Uma troca justa Ninguém sai no freio E sou cafajeste mesmo Como você me pediu Safado na cama Com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo Como você me pediu Safado na cama Com a libido a mais de mil Eu sou cafajeste polycom Eu sou cafajeste mesmo Como você me pediu Ninguém sai no freio De chapéu e bota Eu sou cafajeste conhecimento É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é pai e buf, entendeu? Eu não entendeu Ela gosta do malote, eu gosto é do libido Uma troca justa, ninguém sai do freio E sou capa gesto mesmo, como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Sou capa gesto mesmo, como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Comigo é pai e buf, entendeu? Comigo é pai e buf, entendeu? Comigo é pai e buf, entendeu? Hoje eu acabo pra minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O Rio acabou com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Tenho carro, tenho maçã Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um remédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Pra curar minha cancela Eu juntei com a galera E fui pra vaquejada Ouvir o bater da cancela Pra ver se cancela A saudade atrasada Até que tava tudo bem Mas que o sol eu vi meu bem Depois dessa cena Recaí de novo Eu vi a lobby Eu no outro Joguei a área No olho Pra disfarçar o meu choro Oh baby, my baby A ingoente eu sei Sofri que chorei em inglês Oh baby, my baby My you forget your name Sofri que chorei em inglês Até que tava tudo bem Mas que o sol eu vi meu bem Depois dessa cena Recaí de novo Eu vi a lobby Eu no outro Joguei a área No olho Pra disfarçar o meu choro Oh baby, my baby Vai ingoente eu sei Sofri que chorei em inglês Oh baby, my baby Oh baby, my baby Oh baby, my baby Sofri que chorei em inglês Mais um x dinosaur jogue houve Já se Copusim Já se Copusim Bota pra bater no paredão Mais um repertou 력 Já se Copuso Já pego em inglês Bota pra bater no pares não Mais um Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Com uma rádio maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante, campo é importante Com muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Queda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cinturinho ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro barraco pra ficar chapada de estande E a bonzinha do do pressão É pra bater do paredão Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter Corriu do perigo com os amigos Com uma rada e maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante, campo importante Tem muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Queda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cinturinho ignorante Se você quer passar a noite comigo Vou te levar pro barraco pra fazer muita fumaça Só diz caqui, 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 caqui E a bolzinha é cachoeira O do pressão Dramou no pique Bota pra bater no faridão, mais um repertó E a bolzinha é cachoeira Foi acontecer o que? Tudo que eu queria Fiz coisa pra caramba, mas no fundo eu não sabia Fui pro banheiro apertar um pra começar a sexta E depois um cigarrinho só pra ficar de moleste Na sequência eu fui pra rua com meu isquietinho Enquanto eu andava topava meu diguidinho Chegando na casa do brother Já muito doidão Entrei pela cozinha e senti o cheiro bom Moleque, tava no quarto babando O travesseiro disse, acorda moleque Eu já topei o meu primo e logo depois ele acordou Pra continuar a sede Minha mãe não tá em casa então Tá de Boré Eu disse, ô, tá de Boré Tá de Boré Depois só muito custo matar um laricão Hot dog e um suqui, isso aqui tá muito bom E agora não tem grana pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina O pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom Vai rolar um papapá Te dou minha camiseta Te dou minha camiseta Mas compro cigarrinho Depois do rango desse eu fico na fissura Assim e na inessa nós vazamos Pra continuar a sede Depois do cigarrinho então Tá de Boré Eu disse, ô, tá de Boré Tu tá de Boré E aí Serrou Japãozinho, bebê Bota pra bater no paredão Fazer apertão Se mexer Raval no vinte Rasinha no paredão E foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada O jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Agora se apaixonar com o Japãozinho É dois, é Chefe Ramona do Vichete A vaqueada terminando e o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteira levou um susto Eu passei longe do cavalo na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido de nada que valeu a pena Levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partida e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido de nada que valeu a pena Levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partida e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida um preço e paga E essa eu saio o cara pro Japãozinho Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido de nada que valeu a pena Levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partida e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido de nada que valeu a pena Levei um zero do por e outro zero da morena Só sobrou feito partida e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer vou virar o letro de 10 E é bomzinho Bota pra bater no paredão, mais um repertório Se mexer, ramar no bichinho Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir o morro pra curtir um baile funk Pra a mulherada, meu mano, bater cabeça Fica à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade do sapatinho Dorme a bicada, sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeira E o tapizê e a pãozinha da cachoeira Na atividade do sapatinho Dorme a bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobeira É o japonzinho, japonzinho da cachoeira E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Me aguda um pouco alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar E eu vou tambor pro alto que eu quero bater E eu quero tuca na fuchuca com você Música 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 De pé espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fumaça na bomba, fumaça no vento E joga de lado, joga de frente, gemendo baixinho E com amor e com carinho, eu disse, faz louco Rooki sentando de quarto Vem no chupi, chupi, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai encarro Eu disse, faz louco, rooki sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai encarro Vendo o japonzinho Música De pé espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fumaça na bomba, fumaça no vento Joga de lado, joga de frente, gemendo baixinho E com amor e com carinho, eu disse, faz louco Rooki, rooki sentando de quarto Vem no chupi, chupi, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai encarro Eu disse, faz louco, rooki sentando de quatro Vem no chupi, chupi, babadinho molhado Joga de ladinho e vai movimentando Cara de safada, tu vai encarro Vem no japão, hein? Vem no japão Balançando Simaxão Ramarumichê Cê no paredão Japãozinho, bebê Bota pra bater no paredão, mais uma apertão Fim de semana na quebrada Fluxo a milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancador já tá virando a madrugada E nem essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluxo a milhão, se Deus quiser não pega nada E o espancador já tá virando a madrugada Vai não Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa amanhecer De rolê, curaê, devolê Vai queixar até descer É o Japãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós Que faz por merecer Fim de semana na quebrada Fluxo a milhão, se Deus quiser não pega nada E o espancador já tá virando a madrugada Essa noite ninguém, essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluxo a milhão, se Deus quiser não pega nada E o espancador já tá virando a madrugada Vai não Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa amanhecer De rolê, curaê, devolê É deixar acontecer É o Japãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós Que faz por merecer Fim de semana na quebrada Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na Uma amiga minha chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente fruta, com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E aí E aí Acabou 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 Ela me falou Não era amor Foi só diversão Era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex Que regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez Que mandou me jogar na farra o paredão E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher topar o som do gato E o porta-mala faz bumbum As bebis jogam bumbum Todo mundo louco rirando pitou E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher topar o som do gato E o porta-mala faz bumbum As bebis jogam bumbum Todo mundo louco rirando pitou É eu e tudo Acabou Acabou E regaço meu pobre coração E regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez E eu vou descontar tudo o que ela fez Que mandou me jogar na farra o paredão E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher topar o som do gato E o porta-mala faz bumbum As bebis jogam bumbum Todo mundo louco rirando pitou E dentro da minha high-lux SW4 Enchei de mulher topar o som do gato E o porta-mala faz bumbum As bebis jogam bumbum Todo mundo louco rirando pitou É eu e tudo E o japãozinho Rambam do bichê Balação Balação Banda babada do paredão Mais um reperto Banda babada do bichê O sabor do bichê Chapéu na cabeça Cordãozão de ouro Felaz que é problema Eu quero um dobo Trajeado no esquete, botão na de curu Se elas querem problema, eu quero em Dudu Trajeado no esquete, botão na de curu Avisa as bebês que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e rodo É só botar, botar dentro da quatro, quatro É só botar, botar dentro da quatro, quatro Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e rodo É só botar, botar dentro da quatro, quatro Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Trajeado no esquete, botão na de curu Se elas querem problema, eu quero em Dudu Trajeado no esquete, botão na de curu Avisa as bebês que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e rodo É só botar, botar dentro da quatro, quatro É só botar, botar dentro da quatro, quatro Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e rodo É só botar, botar dentro da quatro, quatro Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela sempre tá gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela me chama de meio bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela me chama de meio bem Se para a Luquinha, o rei do repertório do meu irmão Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de vaqueiro não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela me chama de meio bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela me chama de meio bem Amanhã ela vai me chamar de meu benzinho Fala sim, bora minha vaqueirinha Eu sou o cava do interior Sim, bora minha vaqueirã É na pegada do Japão Ramonubiches Rapãozinho Ai meu Deus do céu Ela chegou no baile toda gostosa Ela tá com sorriso em pé Ela tá com sorriso em pé Ela vai ter sominho no hotel Ramonubiches Mais uma da pegada do Japão Repertório novo, meu compadre O baile lá se arruma, joga a bunda Mexe a bunda e para a bunda E vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada Tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando Sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai Sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai Sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê O baile lá se arruma, joga a bunda Mexe a bunda e para a bunda e vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada Tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando Vai sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai Sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai Sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê O baile lá se arruma, joga a bunda e vai Não me engoa, não me engoa 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 Ela tá com risicão, vai ser ruim no hotel Ela tá com risicão, vai ser ruim no hotel E a pãozinha, bebê Timaxinha, gravando o beat Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita milita Doido puteiro, me conhece, eu sou o cara Calogou o caminhão pra encher de rabarim Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita milita Doido puteiro, me conhece, eu sou o cara Calogou o caminhão pra encher de rabarim Eu peguei fama de rapariguê Minha ex-mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer jus à fama É, que eu sou meitor e já nasci assim Mas se ela não quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita milita Doido puteiro, me conhece, eu sou o cara Calogou o caminhão pra encher de rabarim Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita milita Doido puteiro, me conhece, eu sou o cara Calogou o caminhão pra encher de rabarim É mais outro meu parceiro, Raíssa é rodada Se bora, Leitão Viva, bebê E a Pãozinho, exclusivo E a Pãozinho, piripiri, piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola, devagar e depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piriguete Rebola, devagar e depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete Isso aí é rodada Usa rosinha, decote, dental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop-hop Festa de axé, ela só anda de topo Usa brilho, isso no umbigo Quando toca o rapãozinho, ela endora E quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola, devagar e depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola, devagar e depois desce Piripi, piripiri, piripiri, piriguete Oh, rapãozinho, roba no bichê MC Pago, das antiga, petó Novo do rapãozinho, tá batendo o paredão De mini saia rodada Usa rosinha, decote, dental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop-hop Festa de axé, ela só anda de topo Usa brilho, isso no umbigo Quando toca o rapãozinho, ela endora E quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola, devagar e depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola, devagar e depois desce Piripi, piripiri, piriguete E a bonzinha Exclusive JPZ Shows e Aberturas Aê, clandu E a bonzinha E a bonzinha De Machado E eu tô com o copo na boca Mas queria o seu beijo Tô deitado na calçada Mas queria deitar no seu peito O desespero me chamou pra dançar E a música era sólida E pra te ter de volta agora Se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E pra que curtição todo dia Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E eu faço de tudo pra ela ser O desespero me chamou pra dançar E a música era sólida E pra te ter de volta agora Se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E pra que curtição todo dia Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser minha Eu ia pãozinho Da cachoeira Por agudos para ele Tinha uma chama Rabo no bichê Bora assim Uou Eu ia pãozinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Que sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta rap Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai, vai Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai, vai Vai, vai Vem que eu tô gostoso no pai 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 Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado Com fumeio, som no talo Do que nessa BMW Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado Com fumeio, som no talo Do que nessa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha, que ela não é mais neném De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede tá, tá, tá De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede tá, 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 tá Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta, rebaixado Com fumeio, som no talo Do que nessa BMW Uma renta, ela senta e não ama ninguém Aí se o pai dela sonha, que ela não é mais neném De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede tá, 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 tá De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede tá, 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 tá Controlecer Exatamente o que fazer Bom é começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não querer demonstrar noção Eu que estava ali só pra observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte É possível essa questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom é começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu tava lá também O homem está em paz Não quer guerra com ninguém Ouça a palavra certa e você tá ligado Pode acreditar com nós Pode acreditar com nós é sem escama Tamo tudo junto sempre lado a lado Nós é vida louca mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Enquanto a palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E quando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Eu já fiz o seu lado Amar é poder compartilhar os sentimentos E pra ser o irmão do catarinho Essa vai pra todos os meus amigos Romano Bigel! Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me irritar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu voltar lá quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me irritar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu voltar lá quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube, mas não soube E eu voltar lá quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube, mas não soube Mas não soube a toleta Mas não soube, mas não soube Mas não soube, mas não soube Quando a boca fala e o coração reclama